Oi gente, hoje eu vim contar pra vocês como que eu moro sozinha em outro país, no caso Estados Unidos porque assim, por mais que eu moro com uma host family, eu moro sozinha, sem a minha família, sem ninguém vim pra cá sozinha, passar dois anos aqui até e vou contar pra vocês aí como é essa experiência, como eu me sinto, se tem perrengue, se não espero que vocês gostem, se gostar não esquece do like aí, se inscrever no canal pra não perder nada e vamos lá! Bom gente, no início é difícil, eu não posso falar pra vocês que morar sozinha, você começar tudo de novo, tipo fazer novos amigos e tudo, reconstruir tudo assim em outro país, não é fácil, depois de um tempo começa a ficar mais fácil porque você vai tendo amizades, você tem com quem conversar, com quem sair, mas no início, assim nos três primeiros meses é bem complicadinho você se ver sozinha em um outro país mas ao mesmo tempo é uma experiência incrível porque, por exemplo, eu sempre sonhei com isso, sempre falei assim, desde adolescente falava, ah, eu quero morar nos Estados Unidos por um tempo, quero fazer um intercâmbio e eu me ver aqui hoje, sozinha, fazendo isso, conquistando tudo isso, vendo que eu já conquistei e é tipo, dá orgulho assim, assim, você se sente orgulhoso de si mesmo, sabe? tudo aquilo que isso vai beneficiar na sua vida e, sério, só vem você que tá com medo de morar sozinha em outro país, você tá com medo de deixar seus pais, sempre morou com seus pais, sempre morou com sua mãe eu mesmo, no Brasil eu sempre morei com a minha mãe, nunca tinha morado sozinha tem pessoas que já moram sozinha no Brasil, mas mesmo assim tem os familiares ali perto é diferente do que você tá aqui sozinha do outro lado do mundo mas a experiência é muito boa pra você se conhecer, você correr atrás das coisas porque assim, gente, ao mesmo tempo que é bom, tem um lado ruim por exemplo, você tá passando mal, você tá doente, por exemplo você não tem com quem realmente contar, sabe? você, quando você tá morando com sua mãe, sua mãe tá ali, tá te ajudando, tá vendo se você tá bem ou outra pessoa da sua família agora, quando você tá sozinha e ainda mais em outro país, do outro lado do mundo a coisa é totalmente diferente assim, graças a Deus, eu nunca passei mal aqui, assim, tipo, de ficar doente mesmo, sabe? pra precisar de ir no hospital, nem nada disso o máximo que eu fiquei foi tipo uma gripezinha ou algo assim, mas nada, tipo, ao extremo mas eu acho que isso aí é uma coisa complicada de você precisar realmente da sua família ou de alguém e você não ter com quem contar, sabe? uma coisa boa é que eu acho que você fica mais independente realmente, totalmente mais independente do que quando você tá morando com alguém no Brasil, com sua família porque aqui, por exemplo, eu tô aqui, vou falar assim ah, próximo final de semana, eu quero viajar tipo, você fala assim, ah, eu quero viajar, vou pra tal lugar você pensa assim, ah, mas não tem com quem eu ir você fala, vou sozinha tipo, você fica mais com essa liberdade, assim, você mesma, sabe? antes eu tinha muito medo de fazer viagens de ir sozinha, sempre ficava procurando amigos por mais que eu sempre viaje com amigos aqui se eu falar assim, ah, eu quero viajar, não tem ninguém pra ir comigo eu vou, porque, tipo, é uma coisa que eu quero fazer eu sei que eu vou me divertir porque eu gosto da minha companhia uma coisa que eu aprendi também morando sozinha aqui é gostar da minha própria companhia porque você passa a maior parte do seu tempo sozinha vai no seu tempo livre, né? no meu quarto aqui, por exemplo, sozinha a família tá lá pra cima porque eu moro com uma outra família aqui tipo, nesse tempo, assim, eu passei a gostar de ficar sozinha de gostar da minha companhia, pensar então esse é um vídeo mais rápido mesmo falando, assim, se eu tô gostando ou não de morar sozinha aqui não tenho do que reclamar fiz novos amigos você fazendo amigos, gente, você nunca tá sozinho eu penso assim, se você tem alguém pra sair final de semana porque, assim, você trabalha a semana inteira final de semana você vai e sai com os amigos então é de boa até agora eu tô gostando bastante e espero que vocês tenham gostado desse vídeo é bem simples, bem rápido só falando o que eu tô achando então eu espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece do like se inscrever no canal pra não perder nada e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau